Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades pelos melhores preços sempre, confiram comigo mais uma aí ó, pneu Hongdao original Green Sport 150 tá, pneu eixo aí para usar na roda dianteira gente, medida 3.5016, pneu original para Green Sport 150 com 90% de aproveitamento aí tá, por apenas 180 reais, é um pneu semi novo tá gente, ainda tá na roda aqui como podem ver, foi um pneu aqui, uma roda retirada aqui de moto de leilão, devidamente baixada, tudo direitinho mas o anúncio aqui trata-se da venda somente do pneu tá, como podem ver ó, por toda estrutura, pneu semi novo tá ele só conta com um detalhe, se vocês verem aqui ó, ele sofreu uma vulcanização aqui, por quê? tinha um pequeno pique tá, tinha um pequeno pique aqui, então para que a pessoa ao usar, não encher o pneu ou devido ao uso ele abrir, a gente preferiu vulcanizar, então pneu fora isso ó, está perfeito e a venda aí no Guarani, auto peças, por apenas 180 reais, pneu original Green Sport 150 semi novo, 90% de aproveitamento ainda interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648 5098 convidamos também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças, através do link de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo aqui ó, vamos lá, vamos aowah rais Parkes, havoc aqui ó, mais os linksgriff! Here vamos lá!